Esta é a homenagem do grupo Fundo do Quintal Avelha Guarda. Vamos à mangueira com o Mestre Cartola? Vamos nessa! Fácil demais Fui presa, cerque de pasto Em tua mesa Mas fique certa que jamais Terás o meu amor Porque não tens o dor Faço tudo pra evitar o mal Sou pelo mal perseguido Só o que faltava era esta Fui trair meu grande amigo Mas vou me limpar a mente Sei que errei, errei inocente Sabes que vou partir Com os olhos rasos d'água E o coração ferido Quando lembrar de ti Me lembrarei também Desse amor proibido Fácil demais Fui presa, cerque de pasto Em tua mesa Mas fique certa que jamais Terás o meu amor Porque não tens o dor Só porque não tens o dor Só porque não tens o dor Falou bonito Vamos agora para uma chegada na Portela E homenagear o grande poeta Mijinha Vamos lá, rapaziada Pensar em ti Pra que chegar de padecer? Prefiro esquecer de vez Eu não posso mais sofrer Saudades de mim A te sentir Sentindo o coração vai palpitar Bem feliz E eu não posso mais sofrer Bem feliz irei sorrir E eu hei te ver Você tem nada pensar em ti Pensar em ti, pra quê? Chegar de padecer Prefiro esquecer de vez Eu não posso mais sofrer Pensar em ti, pra quê? Chegar de padecer Prefiro esquecer de vez Eu não posso mais sofrer Pensar em ti, pra quê? Chegar de padecer Prefiro esquecer de vez Eu não posso mais sofrer Pensar em ti, pra quê?